Estou aqui na Viela 8, saída daqui da Vila Nova Tegas, e eu estou com essa aqui dantesca. Isso aqui, tinha uma árvore aqui, tiraram, o cara fez uma obra, a prefeitura embargou e derrubou. Quando ela derrubou, aconteceu o que há três semanas atrás, caiu essa parte aqui do muro. E agora, o que era ruim, ficou pior. Ficou pior porque? Porque isso aqui, se cair mais barreira ali, vai cair a casa lá em cima. E aqui, olha só como está essa obra. Parado, olha o ferro ali, crianças vêm com aqui. Olha o ferro que está aqui, ferro, tudo retorcido. E aqui está entulho puro, aqui na comunidade Vitor Thomas. A gente pede, a gente fala, a gente denuncia, a gente faz ofícios. O fato é, a prefeitura não fez nada até o momento. Esse vídeo é um ofício. Cidadão, entrando de uma vez por todas, vereador não faz obra. Assim como você e eu, ele cobra o prefeito. E é isso que nós estamos fazendo aqui, cobrando a gestão. Tudo começa e termina com o cidadão. Valeu esse vídeo, divulgue, porque a gente está precisando que você também tenha consciência dessa situação aqui. Tchau, tchau.